E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, liberamos aí o K9, finalmente liberamos aí o K9, infelizmente liberei ele em off, dei um giro de 10 aí e consegui liberar ele em off. E aí depois eu fui dar outros giros, mas não obtive sorte aí pra poder upar. Galera, tô trazendo uma novidade pra vocês, como vocês sabem, tô fazendo aí sorteios mensais aí. Uma das oportunidades que eu tenho aí de ser um influenciador aí da Scopele é justamente poder tá trazendo aí sorteio pra vocês, as novidades. Fora as novidades e as notícias em primeira mão, a gente também tem aí a liberdade de tá trazendo aí sorteios aí pra vocês. E pra quem é novo no canal, o sorteio é o seguinte galera, tem que ser inscrito no canal, esse é o básico, né? É o principal, ser inscrito no canal, compartilhar o vídeo aí pra um ou dois amigos e deixar na descrição aqui, no comentário, tô impressionado com esse negócio de inscrição. No comentário, o tom que você mais gosta, o tom que você quer ganhar, o tom que você quer upar, qualquer tom que não seja lendário galera, não pode ser lendário. É um tom épico, tem que ser um tom épico, vai tá sendo sorteado aí pra três pessoas, observação, muita observação nos detalhes que eu vou tá dizendo agora. Qualquer dúvida pode estar perguntando aqui nos comentários que eu também respondo, mas presta atenção aí no que eu vou falar galera. Vão ser 30k de joias, do qual vai ser dividido pra três pessoas, mais 100 partes de um épico toon, um épico toon da sua escolha, da sua preferência. E mais 10 golden tickets, do qual o primeiro vai ganhar 4, o segundo vai ganhar 3 e o terceiro também vai ganhar 3. Ou seja, totalizando aí, dá 10 golden tickets e as 30k de joias, os 30k de joias vão ser dividido aí pra três pessoas, do qual o primeiro vai ficar com 10k, o segundo vai ficar com 10k e o terceiro vai ficar com 10k. Essa foi a divisão aí que eu fiz pra poder ficar aí igual pra todo mundo, mas lembrando que futuramente esse modo de sorteio também pode mudar. Conforme o canal for crescendo, a gente vai aí tá trazendo aí umas novas formas para que todos possam ter chance de ganhar, na verdade a maior quantidade de pessoas, 1 em 7 pessoas, 1 em 5, mas por hora eu tô focado aí em apenas 3 pessoas, até pra ficar ali com uma diferença bem menor. Mas aí a partir do decorrer do tempo aí, com fé em Deus, Deus for abençoando, eu vou tá fazendo umas enquete com vocês, perguntando se vocês querem que mude, não vou mudar, vou continuar deixando desse jeito. E como eu sempre vou fazer, sempre vou tá procurando saber dos meus inscritos, o que que vocês acham. Não, LV Gameplay, deixa mesmo os três, é bem legal assim. Ou então, não, LV Gameplay, bota aí 5 pessoas para serem campeões, 5 pessoas para serem os vencedores. Eu vou estar aberto ao que vocês pedirem, porque o sorteio é pra vocês, galera. É um sorteio aí, que graças a Deus, como eu sempre digo nos meus vídeos, fui abençoado aí. Hoje eu sou um influenciador oficial da Scopele, sou um criador de conteúdo da Scopele. E um dos benefícios que ela nos propõe pra fazer para os inscritos é um sorteio aí. Todos os meses a gente tem a oportunidade aí de tá fazendo um sorteio pra vocês. E é de coração que eu quero fazer esse sorteio assim como eu fiz o outro. E galera, pra você aí, que for ser o campeão, eu vou deixar o e-mail do qual você vai me comandar o código do jogo, o seu código do jogo. Pra os vencedores eu vou tá explicando aí como vai fazer. Mas eu vou deixar aqui o link do sorteio, como eu fiz o sorteio, vou deixar o link aqui na descrição. E o link do vídeo eu anunciando o sorteio pra vocês ficarem sabendo aí mais detalhes. E isso pras pessoas que são novas no canal, pra você ficar aí sabendo como eu fiz, como foi a organização e todos os detalhes que você precisa saber. Então galera, essa era a novidade que eu queria tá trazendo pra vocês aí. Queria tá anunciando aí que eu liberei aí o novo Toon. Mas o principal foco mesmo era o sorteio, porque eu tô muito empolgado. Vai ser aí meu segundo sorteio aí, que eu vou tá trazendo pra vocês. E pra mim é sempre bom tá trazendo aí, porque vocês são muito show. Graças a Deus, como eu disse, em primeiro lugar. E graças a vocês eu tô aí conseguindo crescer o meu canal. E galera, se não for pedir muito pra vocês, eu gostaria que vocês compartilhassem o vídeo com o máximo de pessoas que vocês pudessem. Pois eu tô bem próximo aí de bater 1k de inscrito. E esse é o meu objetivo, o meu primeiro objetivo aí. É conseguir 1k de inscrito. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês. E pra que seja fortalecido o canal, divulga aí, compartilhe. Deixa o like pra que o YouTube mencione pra outras pessoas. Vamos crescer essa comunidade do Luna e Tunes. Vamos fazer o jogo crescer. Vamos botar aí o Luna e Tunes aí, com fé em Deus, num dos jogos mais jogados, quem sabe. Então galera, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, compartilhando, deixando o like. E é isso aí galera, sempre vou tá fazendo aí basicamente isso. Esses vão ser os métodos de sorteio, como eu disse. Até eu fazer uma enquete, eu perceber que, poxa, a galera já tá tendo uma boa quantidade de pessoas participando. Então a gente vai fazer de uma maneira diferente. Mas sempre eu vou consultar vocês pra saber o que que vocês acham. Se vocês acham que essa forma tá boa, não precisa mudar, pode deixar assim. Ou então, não, LV Gameplay, eu acho que você tem que mudar sim, porque são muitas pessoas pra premiação. No caso, somente três pessoas pra uma premiação tão grande. Até porque são 30k de joias, galera. 30k de joias são muitas joias. Mas esse, por hora, vai ser o formato que eu vou tá fazendo aí. Mas, mais pra frente aí, com fé em Deus, o canal vai tá crescendo muito mais. O Senhor vai abençoar. E com fé em Deus, vamos bater aí 1k, mil inscritos aí. E eu conto com a ajuda de vocês, galera. Conto com a ajuda de vocês. Eu sei que vocês conseguem, vocês são top. Como eu sempre digo, eu tenho os melhores inscritos do YouTube. E vocês são show, galera. Então, praticamente, esse era o vídeo que eu queria trazer. Deixa o like e compartilha pra os seus amigos. E até a próxima. Falou!